Vamos viajar Quero te ver Ver de muito amor Moreno dos olhos de mel Moreno da cor de verão Moreno você é um tesão Quero você dentro de mim Num braço de mar Vamos navegar Que seja no ano do céu Ou mesmo no verde do mar É hora da gente somar os corações Pois é verão Vamos viajar Vamos de avião Moreno dos olhos de mel Moreno da cor de verão Moreno você é um tesão Eu sou mais eu Moreno da cor de verão Moreno da cor de verão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal